Olha mesmo, vem, vem, vamos balançar, vem, vem, sucesso Riqui-tiri-tiri, riqui-tiri-tiri, tchau, vem, seis, no moral, tem samba, divulgando tudo São minhas amigas ligam logo meu irmão, tem mulherada, senta até o chão Tem muita pirita, em cima da minha mesa, o uísque, Red Bull e também monta cerveja Chame a Luana, Claudinha, Vanessa, Camila, Poliana, vizinha, Andressa Chame a Luana, Claudinha, Vanessa, Camila, Poliana, vizinha, Andressa Ô Marinéia, eu tô ligando pra você, chame as amigas, vai ter festa no apê Ô Marinéia, hoje a festa é pra valer, vai ter beijo lá porque quero ficar com você Ô Marinéia, eu tô ligando pra você, chame as amigas, vai ter festa no apê Ô Marinéia, hoje a festa é pra valer, vai ter beijo na boca, quero ficar com você Chame as amigas ligam logo meu irmão, bater mulherada, senta até o chão Tem muita pirita, em cima da minha mesa, eu tô ligando pra você, chame as amigas ligam logo meu irmão Por isso que Red Bull e também monta cerveja, chame a Luana, Claudinha, Vanessa, Camila, Poliana, vizinha, Andressa Chame a Luana, Claudinha, Vanessa, Camila, Poliana, vizinha, vem Eu tô ligando pra você, chame as amigas, vai ter festa no apê Ô Marinéia, hoje a festa é pra valer, vai ter beijo na boca, quero ficar com você Ô Marinéia, são minhas amigas, vai ter festa no apê Ô Marinéia, hoje a festa é pra valer, vai ter beijo na boca, quero ficar com você Alô meninas